Isso não tem a ver com a tentativa de matar o Otávio Benaro? Tem? Pode ter, mas isso ainda não tá muito claro pra mim. Falta um elo, entende? Não, não entendo. Nem eu. Tem detalhes aí que eu não entendi, mas vou entender em breve. Eu te acompanhei até o elevador, perguntei qual era o seu deck, qual era a sua cabine, mas você... você não se lembrava, então... Eu disse que eu ia te levar até o médico de bordo, foi quando você falou, por favor, médico não, médico de jeito nenhum! Isso, isso, e a senhora não chamou o médico. Odessa, onde pode estar o Otávio? Gente, a última vez que eu vi as cinzas da Sônia na UNA foi na mesa da sala da Valéria. Eu também vi lá, eu não peguei, porque que eu pegaria? Agora, Cláudia, você, né, acho que você, como irmã dela, você deveria ter cuidado disso, né? Tá bem, tá bem, não vamos mais falar disso, a cerimônia foi bonita! Foi uma cerimônia bonita. Vamos jogar as cinzas no mar de outra forma. É, pode ser na barca Rio Niterói. Ou em outro cruzeiro. Se não trouxermos as cinzas dessa vez, é porque o universo deve estar armando alguma homenagem especial. Gente, nada acontece à toa, nada! Bom jantar para as damas da Távola Redonda. Ah, as damas da Távola Redonda. Que lindo! E eu vou batizar as minhas amigas com a água mais benta de todas as fontes. E em nome de sua majestade, o rei Arthur, eu as nomeio as damas da Távola Redonda. E claro, o nosso querido Eduardo Sotero vai ser o padrinho e testemunha de fé. Depois, o desembargador vai dançar uma valsa com todas as damas. Nossa! Com todo prazer! Juiz Eduardo Sotero. Pois não? Eu vi a Duval, o senhor não se lembra de mim. Desculpe, mas... É natural que não se lembre. Mas depois do jantar, o senhor poderia me dar cinco minutinhos da sua atenção? Claro. Obrigada. Incenso. Você não poderia deixar seu paciente só na cabine. Temos o controle de tudo, mas não podemos invalir a privacidade dos passageiros. Tá bem. Bom, a busca continua até amanhã. Vou avisar por alto-falante o nome do senhor Otávio. Pode ser que um passageiro esteja com ele. Obrigado. Me desculpe. Doutor D'Acio. Sim. Insisto em deixar muito claro que as buscas serão até à noite, não mais. Amanhã por amanhã, se não aparecer, avisaremos à polícia marítima brasileira. Ok? Tchau. 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 Atenção, por favor, atenção, senhor Otávio Benaro, queira se apresentar no balcão de atendimento aos passageiros. Senhor Otávio Benaro, queira se apresentar no balcão de atendimento aos passageiros. Doutor Décio, por favor, senta aqui. Com licença. E sua irmã? A Luma está por aí, acho que ela vai jantar mais tarde. Os alto-falantes estão pedindo para o senhor Otávio Benaro comparecer ao atendimento de passageiros. Você escreveu esse e-mail. Doutor Décio, tenho uma informação importante para o seu paciente, doutor Benaro. Descobri tudo o que aconteceu com a Maria Benaro. Eu escrevo melhor que isso. É a mensagem de uma pessoa que se esconde? Eu me escondo. Mas por que motivo? Se eu soubesse o que aconteceu com a Maria, eu já teria feito algo por ela. Eu estou tentando fazer. Por que ela desapareceu? Por que fugiu? Por que deixou o marido? Você não sabe. Leve o doutor Otávio Benaro na mesma viagem que a esposa dele fez no cruzeiro indicado abaixo. Eu estaria a bordo para revelar tudo. Eu entendo. Você só vai se abrir com o Otávio. Onde ele está? Por que os alto-falantes estão chamando o seu Otávio? Você está nesse navio para falar com o Otávio. Não tenho dúvidas disso. Muito bem. O senhor insiste. Eu quero conhecer o Otávio, sim. Me leva até ele. Você sabe onde ele está? Não, eu não sei. Mas se eu for até o atendimento de passageiros, ele vai aparecer por lá e vai se identificar. E você vai contar tudo o que sabe sobre a Maria. Doutor Dessio, se eu soubesse o que aconteceu com a Maria, eu não sei o que aconteceu com a Maria. Romance. Romance? É. Estou gostando desse mistério. Uma mulher apaixonada pelo marido, tem um filho, entra em depressão profunda e de repente desaparece com esse filho. O médico que cuidou dela está também cuidando do marido. E ele acha que a bordo alguém sabe o paradeiro da Maria. É isso? Você sabe mais que eu. Vamos até o atendimento de passageiros? Para ele você vai contar tudo, não é? Obrigada. Muito bom. É o recorde? Sim, senhor. Eu enviou a nota. É a minha handwriting. Be cool. Não tem um check. E eu não vou complicar. Sim, senhor. Eu gasto dois mil dólares por mim. Isso é verdade. É o nosso negócio. Obrigado. Obrigado. Eu vou te chamar se eu tenho dúvida. Você pode me dizer por que você me precisa? Eu odeio comprar. Atenção, por favor. Atenção. Senhor Otávio Benado. Queira se apresentar no balcão de atendimento aos passageiros. Ele não vai aparecer? Ele não vai aparecer. Onde ele está? Onde ele está? Atenção, por favor. Atenção. Senhor Otávio Benado. Queira se apresentar no balcão de atendimento aos passageiros. Está tudo bem? Quer uma ajuda? Estou ótimo. Subi um pouco rápido demais. Explica melhor isso tudo. A Maria deixou o Otávio por algum motivo claro? Não, não há nenhuma explicação sobre isso. Não há mais ninguém no balcão. E onde está o seu Otávio? Por que ele não atendeu os chamados de alto-falantes? Você sabe. Eu não sei. Você está julgando. Vamos juntar. Mistérios, mistérios, mistérios. O que você vai falar com Otávio? Vai contar tudo para ele. Você insiste. Geneticamente, nós mulheres não precisamos dos homens para fazerem filhos. Clonagem. Ai, meu Deus, isso realmente é uma pena. Daqui a 100 anos, nós não vamos precisar dos homens para mais nada. Só para amar. Nada está provado ainda. Eu fiz uma pesquisa científica para uma campanha publicitária. Sugiro ler os grandes romances. Minha campanha fala sobre o futuro. Até o Júlio Verne errou. Mulheres sofrem, os homens ainda mandam. Só se for na tua casa, não é? Ah, na sua não. Não sou nem casada? Ah, seu marido também não é casada. Eu jurei para mim mesmo que quando eu pisasse nesse navio, eu ia ter uma outra vida, sabe? Eu ia ser outra pessoa. De uma aventura, de uma nova experiência. Ai, eu quero paz, paz. Ninguém no meu pé. Você não vai casar, né? Eu não, pra quê? Vocês todas são infelizes. Eu não sou infeliz, não. Eu amo meu marido. Uma em cada cinco mulheres é infeliz. A Valéria, por exemplo, você casou cinco vezes. Eu sou uma... Uma barba azul. Uma insatisfeita. A Marina é, a Flávia é e a Geraldine... A Geraldine o quê, jurei? A Geraldine sai por aí distribuindo amor. Maridos, maridos. Eu vou contar uma coisa. Olha, outra mulher se revela. Eu só fui de um homem. É, casei virgem, amo meu marido e nunca pensei em outro homem. Nossa. Um brinde. Isso merece um brinde. Diz-se. A Laís. Diz-se. Senhora Doval. As suas ordens. Eu viro Doval. Esse nome não lhe diz nada, não é mesmo? Eu já vasculhei minha memória. É, realmente... Por favor. Código Penal Brasileiro. Ah, uma colega. Não. Uma mulher condenada a dez anos de prisão. Código Penal Brasileiro. Condenada por quê? Por matar meu marido. Ah. Cumpriu pena? Estou quítico à justiça. Aham. E? Não, não. Melhor. Eu estou quítico à injustiça. Por quê? Porque eu fui condenada injustamente. Como assim? O senhor não se lembra? Houve um julgamento. E o júri, mesmo sem provas, acabou me condenando. Explique-se melhor. O senhor não se lembra mesmo? Acho que... O crime do Machado. Ah, lembrei. A senhora. Eu? Senhor juiz. Olhe bem pra mim. O senhor acha que eu matei o meu marido machadadas? Machadadas. Houve um julgamento e os jurados... O senhor não me respondeu? Eu? Pareço um monstro? As provas. O machado nunca apareceu. Isso não significa... Eu não matei o meu marido. Requentes de crueldade. O monstro do machado. Os jornais da época me lembro. Eu? Eu viro a Doval. O monstro do machado. Só que eu sou inocente perante os céus, senhor juiz. Agora já o senhor. O senhor cometeu um crime muito maior do que o crime que me condenou. Porque o senhor cometeu um erro de justiça. Pode haver crime maior do que um erro judicial? Olha aqui, dona Elvira do Bal. Ah, a senhora me perdoe, mas... Pode haver um crime maior do que um erro judicial? Porque o senhor estava lá. Sentado na sua majestosa cadeira. Investido pela justiça. O senhor, um representante legal da justiça deste país. Investido de plenos poderes. E mesmo assim... Mesmo assim, senhor juiz, houve injustiça. Houve injustiça. Por que a senhora não recorreu? Não apelou da sentença? O meu advogado até queria. Mas o meu dinheiro acabou. Eu fui condenada dez anos injustamente. O Estado poderia nomear outro advogado. É. Verdade, doutor Sotero. E nomeou. Só que o advogado nomeado pelo Estado não me deu a menor atenção. Por favor, vá até os anais do tribunal e veja quanto tempo ele falou ao júri. Sabe o que se dizia na época? O juiz Sotero é o grande juiz deste país. O senhor se lembra dos quesitos do julgamento? Ah, faz tanto tempo. Como tanto tempo? Os quesitos me condenavam. Por favor. Meu Deus do céu. Os quesitos foram louvados pela acusação? Por que o senhor advogado não contestou os quesitos? Meu advogado. Ele dizia... Como contestar o juiz Sotero? Perda de tempo. O senhor advogado foi fraco. O que se dizia boca pequena é que o senhor estava seguro de que eu havia matado o meu marido com um machado que nunca apareceu. 14 golpes! Por favor, olhe bem pra mim. O senhor acha que eu seria capaz de matar com 14 golpes de machado um homem? Ora, isso é... Faz 10 anos e a senhora me persegue até aqui. Eu não estou lhe perseguindo, senhor juiz. Isso aqui é pura coincidência. Foi Deus que me colocou diante do senhor. Absurdo. Absurdo? Absurdo foi o julgamento, a sentença, os quesitos. Eu cumpri 10 anos por um crime que eu não cometi. Com licença. Com licença. Juiz, entre nós dois, o senhor é o único criminoso. Isso eu... Eu posso. Mandar me prender? Pois faça isso, juiz. Mande me prender novamente. Ainda vamos nos ver muitas vezes. Meritíssimo. Alô, aqui quem está falando é o Otávio Benaro. Eu estou meio adoentado e eu fui informado de que estou sendo chamado no atendimento de clientes. Meu pai? É, doutor Sotero. Onde? Na casa da Valéria, no dia da morte da Sonia. Eu nunca falei com ele, mas... Eu não conheci meu pai. Como assim? Os meus pais são separados desde que se casaram. Como é isso? Eles se casaram para brigar. Mas meu pai me esqueceu dentro da barriga da minha mãe. E aí, quando eu nasci, eu olhei em volta e eu não tinha pai. Vocês estão viajando juntos. Pela primeira vez na vida. Eu cresci sem meu pai. E a sua mãe? Minha mãe... Você lembrou uma coisa dela? Por quê? Eu morei muitos anos com a minha mãe. Mas ela parece que não morou comigo. Eu sou... Órfão afetivo. De paz de mim. Órfão afetivo. Você fala cada uma. Fala de você. Eu? É. Tá. Eu sou órfão. De verdade. Vivo com a minha irmã. Ela te criou? Não. A minha mãe era legal. Depois do acidente. Carro, sabe? Aí vocês duas passaram a se cuidar. O que que você faz? Eu perco tempo na vida. Como assim? Eu fiz engenharia, depois eu voltei a barra pra fazer física e me formei há pouco tempo. Engenharia, depois física. Você é cabeça. Eu trabalho num laboratório de astrofísica. Uau! Cabeça pura. Que medo. Medo? O que é? Vamos entrar? Me bateu uma fome. A gente improvisou a discoteca e... Vamos comer. Não tá com fome? Eu não como. Nunca. Depende. Oi. Chegou atrasada pro jantar. Eu não comi nem nada com você. Não com você. Mas tem que ir ao meu jantar. Sem esperança que você viesse. Obrigada. Obrigada. Eu não comi nem nada com você. Hum, oi, minha irmã, esse é o Edu, oi. Tudo bem? Doutor. Oi. Sente aqui com a gente. É, tem uma mesinha ali. Com licença. Oi. Eu gostaria de peixe e vinho branco, por favor. Me paga uma caipirinha. E uma caipirinha, com pouco açúcar. Obrigada. Já conhece o meu paladar? Não. Não conheço. Você gosta de peixe? Acertei? Eu gosto de tudo que o mar pode me dar. Oi, Luciana, tudo bem? Que cara é essa, tesouro? Tô sem meu pé, tá doendo. Cuida disso. Eu vou com você. Não, não, não. Fique aqui, gente. Com calma, eu volto. Vem cá. Vem cá. Manu, leva ele pro cassino. Você tem a mão boa. Tô precisando. Martin. Leva ele, por favor. Tex. Localizaram, Otávio. Eu quero conhecer o Otávio. Qual é o seu quarto? 7070. Atenta. Eu chamo você. Tchau. Tchau. Na capinha dele. Eu vou com você. Eu vou sozinho. Vai dopar o cara. Você acha como se fosse onde da guarda do cara? Médico. Médico. O carrasco. Tem muito dinheiro nessa parada do Dordécio. Você não vai levar essa grana toda sozinho. Vamos fechar um acordo. Deixa a cara sair da frente. Tem que se ver. Tem que se ver. É ele lá? Sim, senhor. Muito obrigado. Eu tô bem, como você pode ver. Sem nenhum remédio. Tô inteiro. Por onde você andou? Eu não me joguei do navio. Que bom. Por enquanto. A vida é sua. Melhor deitar. Eu não vou tomar remédio nenhum, Dércio. Eu sou responsável por você. Ou você prefere que eu me afaste? Posso entregar o tratamento ao médico de bordo? Sinto a tenso. Eu confiei em você. E você sumiu por mais de 24 horas. Tive que notificar a segurança do navio. Muito bem. Podemos ir à polícia, então. Contar toda a história do sequestro da Maria. Da depressão? Do impulso dela? De jogar meu filho no rio? Falei besteira. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que... Eu entendi. Eu pensei que... A polícia acabaria tomando conhecimento de que a Maria teve o impulso de... Ela não estava consciente quando fez aquilo. Mas para a polícia, tudo teria que ser averiguado. Sua pressão está obviamente alta. Mas com um assunto tão suave... Eu vou te dar um comprimido suave. Beste, eu não vou tomar remédio nenhum. Eu vou ser obrigado a notificar isso ao médico de bordo. Por que você me trouxe aqui para o navio? Para te afastar do perigo. Estavam tentando te matar. Por que você acha que sequestraram a Maria? Para te atingir. Por que você trouxe Maria para um cruzeiro? Faz que pergunta. Tratamento. Eu tinha que afastar temporariamente a criança dela... Depois de tudo que aconteceu. Doutor Daccio. Doutor Mark quer ver seu paciente. Com seu permiso. Por favor. Joga no 17. Por que sempre o 17, 17? Porque você está ganhando, Zezé. Mas eu preciso perder um tempo. Mas por que, Zezé? Eu tenho um pouco de emoção. Eu não paro de ganhar. Troca o croupier! O que é isso, Zezé? Coisa chata. 17, 17. Eu vejo nuvens carregadas. Querendo fazer desabar o mundo. A chuva está vindo pesada. É chuva pesada de chumbo. Só para fazer o mundo rodar. Só para a resposta que eu quero escutar. Zezé. Zezé, mão de ouro. Minha Zezé, mão de ouro. Coisa chata. Eu tenho sempre viagem de núpcias. O seu dia todo com a sua esposa e eu aqui. Sozinha. Fiquei uma hora com você, Paixão. Uma hora só para deitar um pouco. Só gosta de mim ir para a cama. Não é verdade. Não fala assim. Eu gosto de tudo em você. Agora você vai lá deitar com a Naí. Eu me dera. Quê? Nada, nada. Eu ouvi. Brincadeirinha, Paixão. Aí você me faz piada. Eu sou uma desgraçada mesmo. Não fala assim, Paixão. Não fala assim. A Naíra tem te tratado muito bem. Ela não tinha que estar aqui. Eu não tenho culpa. Você quer que eu faça o quê? Que eu mande ela voltar para casa a pé? Você tem cada uma, amor. Paixãozinho, você tem que sair daqui dessa cabine. Você tem que comer um negócio. Caminhar, ver as coisas, as pessoas. Já vai? Já volto. E a Yara, como é que tá? Comendo. E você? Comeu? Comi. Ah, as frutas, né? Tenho muita pena dela. Por que que você veio, Naíra? Porque as crianças queriam comemorar as bodas de prata. Já comemoramos. Viagem de núpcias, bodas de prata. Eu não paro de comemorar. A Yara não tinha que ter vindo. Ela tem sido muito legal com você. É, é. Ela é muito legal, sim. É. Mas as bodas de prata precisam ser respeitadas. Ah, eu não sabia. Eu, eu... Eu vou falar com as crianças. Falar o quê? Que... Que você vai viver com a Yara. Que você vai casar com ela. Não, não precisa falar. Eu vou mentir pros meus filhos. Não, não é mentir. É omitir. Eles não precisam saber, Naíra. Mas é que eu gosto de tudo certinho. E casando, você não vai morar com a Yara? É, acho que eu vou. Então eles precisam saber. Não no navio. Não na viagem. Depois. Depois, claro. Agora, Naíra, você vai levando. Segura o Marco Antônio, que é mais nervoso. Segura a Letícia. Me dá uma chance. Chance do quê, Yara? Eu tô em viagem de novo, princesa da Yara. Tá. Eu já entendi. Eu é que não devia ter vindo. Você não acha? Eu acho. Onde é que você vai? Não sei. Você volta pra dormir aqui? Impressiona. Eu... Eu fico constrangido. Volta, vai. Vem dormir aqui. As crianças vão pra balada. Não sei. Não sei. Você tem a consideração com a Yara, hein? A consideração como? Não vai paquerar garotas por aí. Não, eu não vou. Eu te conheço, Vado. Tá mais tranquilo agora? Tem o parecer de um outro médico? Ele é favorável à medicação que eu tô lhe dando? Você é meu bom médico, Décio. Faço o possível. Você não mencionou aquela tarja preta que você deu pra Maria? Ela precisava, você não. Quem me garante que eu já não tomei um desses? Você não confia em mim, né? Good evening, sir. Good evening, sir. Sua cunhada está muito melhor. Obrigado. Passa na segurança depois. Ok. Recebi boas notícias do imediato. Entra. Bom, medicação adequada. Tudo sob controle. Eu espero poder continuar minha viagem em paz. Estavam me procurando. Onde você estava? Uma amiga. Na cabine dela? Que amiga? Eu vou buscar ela. Eu vou com você. Qual é, Décio? Eu não posso circular? Eu me dei alta, doutor. Você não escutou o que o imediato disse? Que eu tenho que aproveitar a viagem. Eu vou buscar a pessoa que me hospedou esses dias e vocês vão gostar muito dela. Ele está melhor. E agora? Agora eu vou deixar ele à vontade. Tenho o parecer de outro médico. Ele ainda está meio estranho, hein? Mas não vai se jogar. Não vai. Depende de você. O que você quer dizer com isso? Dá para o cara. Sem essa. Deixa ele se arrebentar. Qual é? Ele quer se punir. Deixa disso. Ele matou a Maria. A Maria está viva. Como é que você sabe? Pegaram a Maria para pegar o Otávio. Ele foi envenenado na minha clínica. Eu salvei a vida dele. Ele merece morrer. Você está ligado a essa gangue? Não, você está. Acabou a brincadeira. Chega. O Otávio ainda tem muito dinheiro em bancos fora do país. As contas estão no nome do Otávio, da Maria e do bebê. Oficialmente eles ainda estão vivos. Estão. Nas suas mãos. Nas minhas, não. Dó para o cara e ele vai acabar se jogando. No que depender de mim, o Otávio não vai cometer nenhuma loucura. Deixa ele grogue. Eu ajudo ele a se jogar. Te dou uma parte da herança. Vamos nos unir, Décio. Vamos negociar. Quanto você quer? Martinho. Some da minha frente. Você não tem como botar a mão na grana. A fazenda está nas minhas mãos. Não estou nessa. Você está muito confiante. Se abre, onde é que está a Maria? Eu não sei. Eu também não sei. Me beija e diz que me deseja. Me faz acreditar. Que amor. Mas tudo que ela quer é um dia ser feliz. Nossa, nossa. Bonitinho aquele menino, hein, gente? Olha. É, bonitinho mesmo, né? Bem bonitinho. Será que ele é americano? Não sei, viu. Ele tem o quê pra mim? De espanhol. Adoro homem espanhol, gente. Acho que vou tirar ele pra dançar. É, faz isso. Faz isso. Se você não fizer, você sabe que ia roubar. Vocês, hein? Eu vou ligar pro Jair e já volto. Gente, não está pensando no marido. Ela ama o marido. Isso, é possível? Amar o marido? Você acha que não? Eu amo o meu marido. Muito? Eu amo o meu marido, sim. Ô, Cláudia, eu já disse isso pra você. A gente tem um acordo. O que você acha que ele está fazendo agora, hein? Regando as plantas. Ah, o meu marido está regando as plantas. Está regando outras coisas. Cláudia, homens ainda existem. Você está no futuro onde o homem é desnecessário. Mas hoje e agora eles são... Necessários demais, meu amor. Opa! Ele vai tirar alguém pra dançar a gente. Hummm... Você gosta de dançar? Eu? Eu gosto, mas é que... É que faz tanto tempo que eu não danço. Você... Tá bom, vamos dançar, vai. Que cafona essa Marina. Ai, faz tempo que eu não danço. Por que ela não diz logo? Faz tempo que eu não sou mulher, de verdade. Ela estava descalça. Cláudia... Você está com inveja. Viu? Cara feio. Veio? Não achei, não. Me paga uma outra cadeirinha. Tá. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ela gosta de você. Muita caipirinha... Pouco açúcar. Cachaça. Por favor, ca-chaça. They understand? E você nunca bebe? Muito pouco. Percebi. Você não gosta ou...? Não gosto muito. Só vim. Dá uma virtuosa. Não bebe. Não fuma. Não joga. Nunca joguei em cassino. Vai gostar. Vamos passar lá depois. Entra o senhor Martin. Saiu pra buscar uma pessoa e não voltou. Aí está. Te procurei, pai. O que que há? Estou aqui. Pensei em ler. Trouxe uns livros. Mas está sempre bodeado. Sempre bodeado? Faço o possível pra ser simpático. E não é? Não consigo. Você é fechadão, pai. Desculpa, seu incomodo. Tá. Para, pô. Relaxa. O que que há? Nada. Nada. É o que você sempre me diz. Nada, nada, nada. Não leva o jeito pra pai, né? Ah, tá vendo? Você já se irritou. Não leva o jeito pra nada. Nada. Meritíssimo. Que que é isso? Que bicho te mordeu? Não me chame de meritíssimo. Respeite... Respeite a minha... A sua dignidade forense. Te chamo de astromístico. Você gosta? Astromístico. Astrofísico. Astrofísico. Astromístico. Gostei. O ateu astromístico. Para com essa bobagem de ateu. Tá bem, meritíssimo. Desculpe. Eu tô... Eu tô... Tô meio... Azedo. É como você diz que cê tá. Azedo. Cê dorme, azedo. Acorda, azedo. Cê tá sempre de mal com a vida. Agora com os outros, você é o maior sucesso, meu pai. Comigo cê tá sempre fechadão. A Luma me disse que te conheceu. Quem é, Luma? Você conheceu no dia da morte da Sônia. 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 Sônia, Sônia. Pobre menina. Por que cê nunca me falou da Sônia? Por quê? Um assunto triste. Não queria te aborrecer. Onde é que cê conheceu a Sônia? Ela tava chorando. Num lugar aí... Me deu pena. Que lugar? Não me lembro onde. Me deu pena e... Eu ofereci uma carona a ela e aí... Aí rolou. Rolou? Rolou o quê? Uma menina. Uma menina doente. O que é que você tem a ver com isso, hein? Nada, meu pai. Não tenho nada a ver com você. Nada. Não tenho nada a ver. Troca. Cada dia que passa, mais um dia que passa. Pra onde o destino me leva, não sei. Eu ando pela cidade. Speed Racer pela cidade. Mete cinco cor-de-prata em alta velocidade. Em alta velocidade. De dentro do meu carro e vejo a chuva e o sol, o vento e as nuvens ando voltas na lagoa e eu penso. A vida não sempre é boa. A vida não sempre é boa. Até por voos mais estreitos e por grandes avenidas, cruzando viadutos e túneis. Passam-se dias e noites. Passam-se dias e noites. Rasgando os passos, eu sinto o sol batendo em minha cara. Eu tenho a força, sou veloz. Eu meto cinco em alta velocidade. Em alta velocidade. Cada dia que passa, mais um dia que passa. Pra onde o destino me leva, não sei. Eu ando pela cidade. Speed Racer pela cidade. Speed Racer pela cidade. Speed Racer pela cidade. Em alta velocidade. Em alta velocidade. De dentro do meu carro eu vejo a chuva e o sol, o vento e as nuvens ando voltas na lagoa e eu penso. A vida nem sempre é boa. A vida nem sempre é boa. Até por ruas mais estreitas ou por grandes avenidas, cruzando viadutos e túneis. Passam-se dias e noites. Passam-se dias e noites. Rasgando os passos, eu sinto o sol batendo em minha cara. Eu tenho a força, sou veloz. Eu meto cinco em alta velocidade. Em alta velocidade. Com licença, destruição, destruição. Não, estou no restaurante. O que? O que? O que é que eu sou? Oi, sou eu. Desço, estou no restaurante. Não tem ninguém. Tem um japonês. Pode ser chinês. coreano pode ser um esquimó mas eu acho que é um tupi-guarani mesmo não é japonês, com certeza é japonês tá, não demora, eu tô morrendo de de saudade claro, tô morrendo de saudade muito mais saudade do que fome tá bom assim? quanto tempo? cinco anos tem cinco anos que a gente não se vê? 2005, eu tenho certeza não você tá me confundindo com outra mulher, baby tem cinco anos que eu não venho ao Brasil kisses boa noite boa noite por favor, pão, água e manteiga eu tô esperando um convidado pro jantar sim, senhora arigato may I take a picture? no I'm sorry sabe o que que é? eu sou amante de um figurão aqui no Brasil um homem muito poderoso e se você tirar essa foto a esposa dele vai descobrir que eu jantei aqui com ele nesse restaurante e vai mandar me matar você entendeu? murder murder no, no, no I'm sorry sorry, né? e aí eu vou ter que mandar matar você porque você tirou essa foto minha não, no, no sorry, sorry vai com licença o que que foi? já vai fechar? não, não e o que é que você quer? porque eu me lembro de ter pedido pão e água mas não lembro de ter pedido um homem à minha mesa eu não sou garçom não? tá vestido como um é, estou vestido como garçom mas não sou garçom eu consegui fazer uma troca com garçom daqui tô aqui pra te proteger como? pega aqui pega onde? eu tô armado sente aqui no peito e daí? ele vai demorar um pouco a chegar pediu pra te avisar sacou? você trabalha com ele? então agora ficou tudo claro ficou claríssimo só acho que você tá dando muita bandeira sentado aqui comigo ainda se usa da bandeira? se usa eu me sentei porque queria chegar mais próximo da senhora acho bom levantar ele vai demorar muito? surgiu um pepino a senhora conhece pepino? ou é uma frutinha verde que se usa em salada ou costuma ser um problema bem sério? a segunda hipótese coisa séria entendi então ele não vem? se ele não vier eu te levo pra um outro lugar uau minha primeira noite no Brasil eu já estou cercada de pepinos devia ter ficado em Cuba segura essa desculpa, segura o que? fica fria espera vem cá, como é que você chama? eu não tenho nome que bom, né? como é que eu te chamo? aqui dentro, garçom isso eu já sei depois pulga pulga? não, punga não Deus me livre punga não pulga inseto cachorro pulga madame muito obrigada senhor pulga senhor pulga Música Eu vou me deitar Vai sonhar com maridão O rapaz gostou da Marina É, isso vai acabar na cabine Não, nunca Eu conheço a Marina Tchau Tchau Caretona Hum Uau Esse é meu Geraltini Ah, que Dini Geraltini vai dançar Ei Dança comigo Você é grego? Você é grego? Vamos lá Vamos lá Camila Nossa Ai, oi Desculpa Ai, oi 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 Nossa Nossa Que língua Que língua linda Você viu a língua dele no escuro? Hum Eu tô falando do idioma que ele falava, era enrolado, eu não sei se era grego, russo, indiano, mas mágico, aquelas palavras todas enroladas Eles tinham alguma mensagem Ah, mensagem, eu vou atrás, eu vou atrás dele, tinha uma mensagem pra mim, eu tenho certeza Você bebeu Ai, oi Ai Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai Ei Ai Ai Ele vai te jogar Ele vai te jogar